Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai te notificar o próximo vídeo que sair do canal. Hoje nós vamos estar falando dessa belíssima planta que está aqui atrás de mim. Uma linda planta que se multiplica com facilidade. Mas para você ter essa planta desse tamanho, do teto até o chão, fazendo uma linda cortina, é claro que vai levar um certo tempo. Lembrando que essa planta precisa de água e claridade. Se ela receber uma incidência solar difusa, um sol da manhã, batendo nela fraquinho ou batendo nela através de um sombrite ou de um vidro, que não seja direto nela, você vai ver essa planta crescendo lindíssima. Lembrando também que em vez em quando é bom você estar debando a sua planta. Eu vou mostrar aqui agora uma que está no vaso. Essa que você está vendo aqui agora, você está vendo ao lado, essa belíssima planta, muito bonita, cresce com bastante facilidade. Se você pretende ter, é só o tempo aí, passar cuidando com carinho que você vai ter essa planta linda. Essa minha que vocês estão vendo aqui agora, ela está dando de três a quatro voltas. Eu dobrei, redobrei, porque ela bateu no chão, cresceu novamente, bateu no chão e eu fiquei com pena de estar cortando agora, podando a planta. Por não ter um lugar assim, exatamente onde está colocando, então eu estou deixando ela crescendo à vontade. Se ela permanecer aqui, eu vou fazer uma poda, se não, ela vai continuar crescendo. E aí, me diz se você deixaria essa planta crescer, se você colocaria ela num lugar aí e deixaria ela à vontade, ou se você podaria. Você gosta também dessa planta, essa planta ela é belíssima e ela purifica o ar. E isso já foi comprovado cientificamente, não é coisa que um outro diz. Ela foi comprovada cientificamente, assim como a Spare de São Jorge e algumas outras plantas, que ela purifica o ar e vai deixar aí o seu ar mais limpinho. Eu vou estar pegando aqui ao lado e mostrando para vocês uma que está no vaso, que não está tão grande assim, mas que também está muito bonita. Espera aí. E aqui está ela, muito bonita. Vou mostrar aqui os galhos, que estão bem desenvolvidos. Essa planta aqui que você está vendo agora, ela foi pega do chão. Ela estava no chão, uma planta já crescida, desenvolvida. Normalmente, você vai ver uma planta envelhecida assim, presa numa árvore. Por isso ela é chamada de boia. Normalmente, isso aqui está totalmente sem folha, porque bate o sol nela e ela perde as folhagens. E por isso esse nome é de boia, porque ela fica agarrada nas plantas, sem folha alguma. Mas aonde já não bater a incidência solar, vai começar aqui a folhear. Vai ter várias folhas. Folhas eu vou estar aqui levantando. Ela está muito bonita, linda. Essa aqui é a frente dela, como vocês estão vendo aqui. E essa aqui é a traseira dela. Atrás da planta e na frente da planta. Ela fica dentro de casa, recebe a incidência solar difusa, aquela claridade bem de leve, que vem ao fundo, bem assim, ela aguenta ar-condicionado. Essa aqui, por exemplo, ela fica no quarto, ela aguenta ar-condicionado todas as noites. Então, se você prefere aí e precisa de uma planta bastante resistente, a espada de São Jorge e essa belíssima planta aqui, ela é muito resistente com ar-condicionado. Como estar multiplicando essa planta desse jeito que você está vendo aqui? Por pedaços. Esse nozinho que você está vendo aqui, um deles fica na terra e o outro fora dela. Esse nó vai dar vida a novos galhos e esse nó aqui vai dar também raízes. Então, dê preferência de colocar um na terra e um fora dela. Mas, se o galho que você pegou aí é pequeno, esse mesmo galho, esse mesmo nó aqui, ele pode enraizar e daqui também pode sair um novo brotinho aí pra você. Então, fique tranquilo, mesmo sendo pequenininho o teu galho, você vai conseguir estar multiplicando. Deixa o vaso sempre úmido, não deixa secar. Ela está começando a desenvolver, está sem raiz, então ela prefere o solo úmido e não pode deixar ela no sol da manhã direto. Claridade. Uma luz que vem de fora, que vem do sol, da incidência solar, mas ela está protegida. Apenas aquela claridade, essa claridade que você talvez está conseguindo ver aqui através do vídeo, essa claridade, uma claridade natural mais difusa. A planta tem que estar protegida. Se você deixar ela no sol da manhã, ela vai começar a fazer uns furinhos. As folhas vão ficar amareladas ou queimadas. E, às vezes, você vai ver alguns furinhos na sua planta e pode ser o sol. Às vezes, a praga, aconteceu algum problema aí com a sua planta, mas, normalmente, se ela estiver no sol da manhã e ela estiver indo para o sol da tarde, dependendo do lugar onde você coloca, ela, infelizmente, vai queimar e perder suas folhas. Mas não quer dizer que a planta vai morrer. Quando o galho sair da incidência solar direta, vai começar a brotar novas folhas novamente. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Essa belíssima jibóia aqui fica na claridade e também suporta o ar condicionado. Então, se você quer uma planta que ajuda a estar despoluindo o ar dentro da sua casa, essa aqui é uma das plantas que você poderia ter aí. Deixa nos comentários se você tem, se você gostaria. Como eu disse, essa planta que está aqui atrás de mim é a mesma que essa aqui. E ela está, assim, pequena, como vocês estão vendo, porque ela está no vaso. Se eu consigo um galho deste tamanho, coloco ela na terra, no chão ou num vaso grande, as folhas vão crescer gigantesca. Já tem vídeo aqui no canal mostrando, mas, em breve, eu vou estar mostrando novamente como que a minha planta está. Ela está próxima a um pinheiro e está com as folhas gigantes, pois ela está no chão. Então, se você der espaço para ela, ela vai crescer bastante. É claro que se você plantar assim, vai ser bem rápido. Agora, se você pegar o galho deste jeito aqui, desta ponteirinha, nota que o galho está bem jovenzinho. vai levar mais um certo tempo para ela ficar gigante. Mas, se você colocar no chão, também vai ficar por conta do enraizamento, do espaço que é dado a ela, também vai ficar. Só vai levar um pouquinho mais de tempo, mas todas vão ficar grandes se você der bastante espaço. Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.